Gente, uma diarista acabou sendo presa após furtar dinheiro de uma casa onde ela estava fazendo ali a faxina. Lamentava essa situação, né? A gente sabe que a situação não está boa para todo mundo, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo ter o seu ordenado ali. E triste demais a gente saber que uma diarista que a família muito provavelmente confiou ao espaço ali, a casa dela, acabou se envolvendo nessa situação. Quem traz as informações para a gente é o Alfredo Neto. Um crime de furto foi registrado no final da tarde, já começo da noite, desta quinta-feira, lá na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Uma mulher de 23 anos que havia sido contratada como diarista para fazer uma faxina na casa de uma mulher de 38 anos foi presa após subir e trair R$ 800 que havia no guarda-roupas da vítima. O crime aconteceu na rua Dr. José Amilcar Congro Bastos, no bairro Santa Júlia. A autora estava fazendo uma faxina na casa e, após terminar o serviço, iria receber o dia trabalhado no valor de R$ 100,00 via Pix. Mas houve um problema e a contratante não conseguiu transferir o dinheiro. Então, ela precisou sair do trabalho e ir até a residência para pagar a diarista. A mulher, a vítima, tinha R$ 800,00 em uma gaveta do guarda-roupas e, ao buscar esse dinheiro para pagar a diarista, não encontrou e começou a questionar a trabalhadora. A mulher relatou que não havia visto o dinheiro, mas como não havia ninguém entrado na casa estranha sem ser a diarista, a conversa não colou. A polícia militar foi chamada e a diarista acabou confessando que teria pego o dinheiro e escondido no buraco do guidão da bicicleta. Para a polícia militar, a diarista confessou o crime e entregou o dinheiro que estava escondido no buraco do guidão. Ambas as partes foram levadas para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A diarista, de 23 anos, foi autuada pelos crimes de furto qualificado com abuso de confiança, o dinheiro devolvido para a vítima.